Oi, seus rabos secos, tudo bem? Peguei esse quadrinho aqui que hoje eu vou desenhar nele, minha filha. Confesso pra vocês que é a coisa mais difícil, porque eu só sou acostumada a desenhar em papel, né, em caderno. Então foi um grande desafio. E hoje eu vou desenhar o Bob Esponja. Já deixa aqui nos comentários qual o seu desenho animado favorito. Peguei aí minha canetinha permanente, minha filha, e bora lá, né, galera? Pintar e sair tudo que vai dar certo. Dissolvi aí a tinta na minha boca. Tô brincando, galera, só fiz limpar aí. E peguei um pouco do azul e pintei os olhos dele. Vai dar certo, vai dar certo. E olha aí a Claudete, a namorada do Bob Esponja. Tava ansiosa pra ver como que ele ia ficar. Se acalma, mulher. Essa parte aqui é muito satisfatória. Meu Deus do céu, isso eu falar pra vocês que demorou muito, gente. Foi quase duas horas pra fazer isso daí. Limpa pincel e pinta, pinta, pinta sem parar, viu? Eu juro pra vocês que eu tava quase desistindo, né? E pra acabar de lascar, chegou o Leonardo falando que o desenho tava todo torto e todo errado. A assinatura que não pode faltar, né, gente? E deixa aqui nos comentários uma nota de 0 a 10 pro meu desenho. E aí, o que é que vocês acharam, hein?